Fala galerinha! Hoje nós vamos começar a falar de um reino novo. É um reino muito bacana, muito legal de se estudar e que nós vamos passar aí um bom tempo conversando sobre ele, que é o reino animal. Então vamos falar um pouquinho dos bichinhos. Hoje, nesse videozinho, é um videozinho bem curtinho que eu vou apresentar rapidamente o reino animal para vocês, as características básicas e depois nós vamos estudar cada grupo do reino animal, tá bom? Então essa videoaula, junto com todas as outras da semana, são três videoaulas, ok? Então nós vamos usar três videoaulas nessa semana para estudar. Vamos lá então, conhecer um pouquinho desse reino tão maravilhoso. Então o reino animal é o último que nós estamos vendo. Nós já vimos um pouquinho de reino monera, né? Vimos que são seres procariontes, que tem aquela célula mais simples, é formada pelas bactérias, arqueobactérias e cianofícias. Nós vimos o reino protista, que é formado por seres uni ou pluricelulares, autotrópicos ou heterotrópicos. Mas uma característica é que todos eles são eucariontes, assim como as plantas, os fungos e os animais. Então tem aquela célula mais complexa. Dentro do reino protista, nós temos as algas unicelulares e as algas pluricelulares. E nós temos os protozoários, que são todos unicelulares e são heterotrópicos, tá? E aí nós vimos algumas doenças causadas por eles, lembram? A doença de Chaves, a malária, né? E outras, toxoplasmose, amebíase, diadíase, né? Então é isso. Aí nós vimos um pouquinho de reino fungo, que é o grupo formado pelos fungos. Vimos um pouquinho de reino plantê, que são as plantas. E agora nós vamos estudar o reino animal, ok? Que é muito legal. Em relação a essas características gerais, o reino animal é formado por células eucariontes. Então todo mundo é eucarionte, né? Assim como no reino protista, fungo, plantas. Todo mundo é pluricelular. Então o animal mais simples que tem, ele vai ser pluricelular. Não existe animal unicelular. E eles são todos heterotróficos. Ou seja, não existe animal que produza o seu próprio alimento. Todos os animais precisam se alimentar de outro ser vivo, ok? Todo mundo dentro do reino animal, portanto, é heterotrófico. E aí, né? Características gerais, então. São eucariontes, são multicelulares, são heterotróficos. Aqui, uma comparação pra vocês visualizarem de uma célula eucarionte animal e de uma célula procarionte. Então a célula eucarionte animal, ela é mais complexa, né? Ela tem um monte de organelas. Por exemplo, ela tem mitocôndria, ela tem lisossomo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Enquanto que na célula procarionte nós encontramos somente ribossomos dispersos aí no citoplasma. E também ela tem a presença da membrana nuclear, aqui ó, que é a carioteca, que separa o material genético do resto da célula, coisa que a gente não acha numa célula procarionte. Fazendo uma comparativa aí com a célula vegetal, a célula vegetal, ela possui a parede celular formada de celulose, que é algo que não vai apresentar, não vai aparecer na célula animal. A célula vegetal também tem o vaculo, lembra que eu falei pra vocês do vaculo? Que é uma estrutura que atua aí na regulação osmótica da célula e também armazena substâncias, como por exemplo, armazena açúcares, né, sais. E nós temos também os cloroplastos, que fazem a fotossíntese, que isso não vai aparecer na célula animal, porque a célula animal não faz fotossíntese, ok? Gente, dentro do reino animal, a gente vai precisar estudar filo por filo do reino animal. E nós temos aí um conjunto de nove filos pra nós estudarmos, tá? Então, filo, pra vocês lembrarem, né, aqueles que não lembram, ele é uma característica que vem abaixo de reino. Então, nós pegamos todos os seres vivos do planeta, botamos juntos. Aí nós separamos, primeira separação, em reinos. Aí nós conseguimos separar em cinco reinos, né? Aí, dentro do reino animal, todo mundo quer animal. Aí nós temos que fazer uma nova divisão, porque não é o bastante dividir somente em reinos, né? Então, nós dividimos os animais em filos. E aí nós temos nove filos dentro do reino animal. Os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermas e cordados. A gente já vai estudar quem faz parte de cada um dos filos, tá? Ó, aqui eu tenho um cladograma, que é como se fosse uma árvore, como eu já falei pra vocês. E aí, gente, quanto mais ramos dois grupos compartilham, mais aparentados eles são. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Os plateumintos, eles são muito mais próximos dos nemateumintos do que dos quinidários, ok? Porque se vocês verem, eu tenho uma ramificação aqui, é como se fosse mais pra ponta do galho da árvore, né? E eles estão juntos nessa ramificação aqui, ó, dentro desse ramo aqui. Já que o quinidário está de fora. Assim como aqui, ó. Os anelídeos, eles são muito mais aparentados dos artrópodes do que dos moluscos. Porque vejam que eu tenho um outro ramo aqui, e aí, ó, eles estão mais próximos, estão vendo? Isso significa que eles são mais aparentados. Significa que, geneticamente, são animais que estão mais próximos. São mais parentes, tá? Tudo bem que esse parentesco é um parentesco muito distante, mas ainda assim é um parentesco. Bom, aí quem faz parte, então, de cada um dos filos, né? As características gerais, o que faz um bicho fazer parte de um filho e não de outro, a gente vai estudar nas aulinhas, tá? Mas vamos ver, então, as características gerais. E aí, o que faz um animal ir pra um filho e não por outro? Basicamente, três características. Primeiro, as características embriológicas, ou seja, a embriologia. O que é a embriologia, professor? Ué, pra se dar a formação do indivíduo de forma sexuada, eu tenho um gameta masculino e um gameta feminino. Que vão se juntar, vão fecundar e vão dar origem a uma célula. Uma única célula, tá? Eu tenho uma célula masculina, se for no ser humano, por exemplo, é o espermatozoide. E uma célula feminina, se for no ser humano, é o óvulo. E aí, eles se juntam, fecundam, se fundem e formam uma única célula. Aí, essa única célula vai se transformar em duas. Duas em quatro, quatro em oito, dezesseis, trinta e dois. Vão começar a sofrer diferenciações. Então, elas vão deixar de ser um monte de células iguais. E vão começar a se especializarem até formar o indivíduo. Esse processo que se dá do momento da fecundação até o momento que ele tá pronto pra nascer, né? Digamos assim. Esse período é o período embrionário. E aí, a embriologia é o ramo da biologia que estuda esse período embrionário. Como que se dá esse desenvolvimento. Então, uma das características que a gente utiliza pra botar um animal num filo, em detrimento de outro, são as características embrionárias. Ou seja, como que se dá o desenvolvimento dele. Então, a gente não olha só pro bicho adulto, pro bicho depois que ele nasceu. A gente olha pro bicho também, enquanto ele tá no seu estágio de desenvolvimento. Também as características morfológicas. O que é características morfológicas? O que é morfologia? Morfologia, gente, é o estudo da forma do corpo. Então, é um animal com formato de verme? É um animal quadrúpede? É um animal que tem segmentação corporal? Ou seja, divisão no corpo? Como que eu posso dividir? Quais as partes que formam esse animal? Isso é morfologia. É o estudo da forma, tá? E a biologia molecular, mais recentemente, que veio contribuir muito a análise molecular pra essa classificação. A análise genética que vem aí acrescentar no século XXI, né? Essas características embrionárias e morfológicas, ela vem desde os séculos passados. Agora, a biologia molecular, ela é algo bastante recente que vem sendo feita aí. Então, os poríferos. Quem tá no grupo dos poríferos são as esponjas do mar. A gente vai conversar sobre elas, né? Na aulinha de poríferos. Bob Esponja faz parte dos poríferos. Olha que bacana. É um bicho que não tem cara de bicho, né? Naquilo que a gente é acostumado a pensar em bicho. Mas ele é muito legal. Quilidários. Basicamente, as águas vivas, as anêmonas. Olha a anêmona. A casinha do nemo, né? Também temos os reciclos de corais aqui. Olha que coisa mais linda. Também são quilidários. Isso aqui é uma hidra. É um outro bicho que faz parte do grupo dos quilidários. Platelmintos são os vermes achatados. Isso aqui é uma tênia. A gente vai falar bastante sobre eles. Esquistossoma. Aplanária, bonitinha, vezinha. Os nemateumintos. Que são os chamados vermes cilíndricos. Porque eles não são achatadinhos, que nem os platelmintos. Eles são mais cilíndricos, né? Então, por exemplo, quem faz parte desse grupo é a lombriga, por exemplo. Oxiúrus, que vocês chamam aqui de tuxina. Faz parte desse grupo também. Moluscos, por exemplo. Um polvo. Alula, mexilhão ou marisco. Caracol, caramujo, lesma. Tudo faz parte desse grupo. É um grupo bem interessante também. Anelídeos. Que nós temos os vermes cilíndricos, mas que são segmentados. O que é segmentados? O corpo é dividido. Ele não é lisinho, né? Ele tem essas divisões corporais. Faz parte desse grupo as minhocas, as sanguessugas. Artrópodes, um grupo muito legal. Vamos falar bastante deles. É um grupo bem diversificado. Aqui nós temos todos os insetos. Todos os crustáceos. Os aracnídeos, né? Aranha, escorpião. Então, inseto. Nós temos o besouro, abelha, carapanã. A mosca, formiga, barata, gafanhoto, grilo. Aqui os aracnídeos, aranha, escorpião. São os mais clássicos, né? Os crustáceos, camarão, lagosta, siri, caranguejo. Faz parte desse grupo. A lacraia também faz parte desse grupo. A centopeia. O emboá. Tudo faz parte desse grupo dos artrópodes. É um grupo bem diversificado mesmo. Os equinodermas. Estrela do mar. O orício do mar. Essa é a bolacha do mar. Lírio do mar. Aqui o orício. E nós temos o último grupo, que é o grupo dos cordados. Aqui eu tenho os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, peixes, anfíbios, sapos, rãs, peredecas, salmandras. Ah, que bonitinho, gente. Cobra cega também faz parte desse grupo. Aí, os répteis faz parte dos cordados. Por exemplo, a tartaruga, caga, do jabuti. Serpentes. As iguanas, né? Lagarto, lagartixa. Jacaré, crocodilo. As aves. Gavião, ema, pato, galinha. Tucano, pomba. Pinguim. E os mamíferos, né? São os bichinhos que mamam. Que são aqueles que a gente acaba tendo uma certa familiaridade, né? Por exemplo, cachorro, gato, urso, elefante, vaca. Porco, esquilo. Coala. Castor. O boto. Golfinho, né? Que aí não tem tanta cara de mamífero, mas é mamífero. Baleia. Morcego. O anitorrinco. Enfim, são esses bichinhos aí. Beleza, pessoal? Então, na videoaula de hoje, era só isso mesmo. Apresentar o reino animal pra vocês. Nas próximas videoaulas, a gente vai detalhar cada um dos filhos do reino animal. Tá bom? Espero que vocês se divirtam muito, porque reino animal é maravilhoso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.